Olá, amigas e amigos do Clube da História, esse clube de gente que gosta de história, né, como só nós gostamos. Hoje eu vou conversar com um queridíssimo amigo de décadas, conheci Vitor Andrade de Mello há muito tempo atrás. Ele é um craque, é professor titular da Universidade Federal do Rio de Janeiro, onde ele atua no programa de pós-graduação História Comparada, no Instituto de História e no programa de pós-graduação também de História da Educação da Faculdade de Educação. O Vitor tem milhares de livros, ele tem milhares de artigos, ele é uma espécie de grande animador da história do esporte e do lazer, das práticas corporais, dos estudos de animação cultural, tem, obviamente, contatos internacionais, tem feito pós-graduações fora do Brasil, na América do Sul, agora em um contato enorme com os países de língua portuguesa, atuando em projetos também na África e em Portugal. Ele é uma sumidade sobre o assunto e vai nos entreter com esse assunto que nos fascina a todos e que é apaixonante, História dos Esportes. Gente, ao final do programa, se inscreva no canal, dê seu like, bote o seu comentário que eu vou ler com muito interesse e siga a gente também no Instagram. Quem gosta de História tem que estar de mão dada, porque a História está sendo esquecida nesse país. Vamos na História, vamos no Clube da História, vamos fazer tudo isso que vai dar certo. Olá, amigas e amigos do Clube da História, esse clube para todo mundo que ama História, que como nós, ama ler História, ama entender História, gosta de revista de História, gosta de filme de História, gosta de tudo que tem a ver com História, não é só para professor de História, não é só para acadêmica, porque é para todo mundo que gosta de História. E eu estou aqui hoje com uma pessoa que eu, além de gostar da História que ele faz, amar a História que ele faz, amo ele. Ô, Vitor, se eu fechar os olhos aqui, Vitor Andrade Melo, o que eu vejo? Eu me vejo lá na UFRJ, com um garotão, com um rabo de cavalo até o meio das costas, atlético, abrindo uma portinha para mim, um tal de laboratório, estudos de esporte e lazer, uma salinha recheada de papéis, de livros, de gente bacana, inaugurando um tema que o Vitor Andrade Melo é simplesmente o Papa. Ele começou com esse livro aqui, que para mim continua sendo uma bíblia, Cidade Esportiva, Primórdios do Esporte no Rio de Janeiro, e a partir daí decolou, são vários, é uma trilogia, Cidade Expandida, o terceiro, como é que chama, Vitor? É Cidade Esportiva 2, Cidade Divertida e Cidade Expandida. Exatamente. Olha, são obras absolutamente obrigatórias e nós fizemos juntos o História do Esporte no Brasil com o pessoal todo que o Vitor consegue, com a simpatia dele, reunir. Vitor, muito bom a gente estar conversando. Quero saber de você, primeiro, a pergunta básica. O que te levou à história do esporte? Por que delimitar esse campo? Como é que foi esse início? Conta tudo aí para a gente. Ô, Mery, obrigado pelo convite, super felicidade de estar com você. Lembro bem dos nossos primeiros encontros, algumas décadas atrás, e é um prazer estar sempre em contato contigo. Mery, eu sempre fui apaixonado por esporte, muito apaixonado por esporte. Fui praticante, mas não fui um praticante de alta performance e gostava mesmo de assistir esporte. E de tal maneira que a minha formação, ela não foi formação básica, não é história. Minha formação básica é educação física. Então, quer dizer, o meu interesse pelo esporte me levou a pensar na carreira de educação física. Mas eu também sempre gostei muito de história e comecei a fazer faculdade num ano muito importante. Foi o ano de 1989, que era um ano, enfim, eleição presidencial, o país em mudança. E aí acabei, aquele interesse pela história acabou ficando muito forte. Só que eu estava fazendo educação física. E depois eu cheguei a fazer história e educação física junto, mas não dava para acompanhar porque eu trabalhava muito nessa época. Então, a história do esporte acabou sendo a união de dois interesses pessoais. E, por acaso, também estava num momento em que esse campo estava começando a se fortalecer, a se formar no Brasil. Primeiro, no âmbito da educação física, a história era muito refratária, novos temas. Esse era um tema considerado frívolo, pouco importante, desinteressante. Não era um tema sério. Como tudo do entretenimento, como tudo do campo da cultura popular, durante muito tempo foi rechaçado pelo campo acadêmico da história. Então, o campo da educação física começa a desenvolver, mas por interesse da própria área de conhecimento, que passava por uma série de mudanças. E aí, depois, eu acabei migrando para a história. E, junto com outros colegas, a gente acabou, então, forjando os primeiros movimentos desse campo, que hoje é um campo já bastante desenvolvido. Vitor, eu me lembro perfeitamente, agora estou aqui fazendo também uma série de associações, a importância de uma geração ligada em esporte. Porque a gente que estuda um pouquinho a história do Brasil, sabe que as praias aqui no Brasil vão ser descobertas a partir, sei lá, você mesmo mostra isso muito bem nos seus trabalhos, a partir dos anos 20 e 30, mas a juventude vai invadir as praias. No final dos anos 60, 70, a Praia de Ipanema, o Pier de Ipanema, o Verão da Lata, a garotada toda, programa de televisão sobre a garotada que fazia surf, fazer kitesurf, bicicleta, montanhismo. Vocês são essa geração. Vocês nascem também desse fenômeno que é um fenômeno social. Eu fico me perguntando o que veio antes, o ovo ou a galinha, que foi o tema, ou foram vocês? Porque vocês estavam, você mesmo está dizendo aí que você estava fazendo educação física. Eu me lembro que é a época da chegada das grandes academias para o Brasil, a instalação das academias, aquela mania de bodybuilding, todo mundo malhando, pegando ferro. Eu mesmo fui uma pegadora de ferro danada. Quer dizer, é gozado como tudo isso se conecta para você inaugurar um campo, juntar colegas, produzir, porque vocês produziram loucamente, foi uma época que as teses saíam como pãezinhos do forno sobre os assuntos mais variados de anos, pregressos, anos 10, 20, império, até então o que estava se fazendo em termos de esporte radical. Eu pergunto a você, como é que está esse campo hoje? Como é que está... Eu sempre fui uma crítica muito grande desse nariz torcido da universidade para assuntos, como você bem disse, fúteis, como se a gente estivesse fazendo perfumaria. Como é que está hoje a recepção desse campo na universidade e continua se produzindo sobre a história do esporte, Vitor? Mery, eu acho que é exatamente isso. Chegou uma nova geração na universidade, uma geração talvez um pouco mais descolada, fruto dos anos 80, fruto daquela efervescência dos anos 80, que era um momento de grande esperança, de grandes perspectivas de mudança. E uma geração que não estava mais a fim de abrir mão de determinadas coisas. Eu lembro que, no início, todos nós temos em comum o fato de adorarmos esporte. E aí, a gente não queria mais esconder que gostava de esporte porque o campo da história achava que a gente não podia gostar. Então, a gente não. A gente vai fazer isso do nosso exercício profissional. Eu acho que o que aconteceu na história do esporte, nos estudos do esporte em geral, é que como o Brasil viveu aquela época de mega-eventos, que a gente chama de década dos mega-eventos, aí ficou claro para todo mundo a importância do tema. Ficou claro que a gente não trabalhava com esporte pelo esporte, mas porque a gente tinha o esporte e as práticas de entretenimento como uma chave para entender o mundo, o espírito de um tempo, um determinado problema no tempo e no espaço. Ficou claro como é que, nessa década dos mega-eventos, como é que o esporte se conecta com a política, com a economia, com a cultura, como ele é capaz de movimentar paixões. Provavelmente é o fenômeno cultural do século XX. Esse é o argumento do Robisbal. Ele vai dizer que cada século tem sua grande arte. Seguramente, no século XX, a grande arte é o esporte. Nenhum objeto movimenta tanta gente ao mesmo tempo, em tanto lugar, com tantas paixões. Ele ainda vai dizer que provavelmente o século XXI continuará sendo. Lógico que isso se conecta com a economia, com a política, com tudo isso. Então, acho que com a década dos mega-eventos, diminuiu muito a resistência ao tema, porque ficou muito claro que o tema era inescapável. Não dava para você escapar do tema. Passado isso, eu acho que a gente entrou num momento interessante. Estacionou o tema. Quer dizer, a gente não ganha mais notoriedade, mas também não perde. Ok, todo mundo um pouco, tá bom. Deixa os caras lá fazendo o trabalho deles, eles fazem direitinho. E o que a gente tem visto é, de um lado, o campo precisa dar uma arejada, porque tem muita repetição de temas, mas isso acho que acontece em qualquer tema. Então, assim, futebol e identidade nacional no Rio. Aí você começa a ter futebol e identidade nacional em Recife, em Salvador. Torcida organizada, não sei onde. Então, tem muita repetição. Mas a gente tem uma série de trabalhos novos também. E o que me parece é que a gente tem, hoje, uma tendência de maior consolidação dos estudos. Inclusive com estudos muito originais, com o pessoal já dialogando com a história econômica, que eu acho que essa é uma novidade importante para o campo. A história cultural foi muito importante, mas a gente ficou um pouco viciado na história cultural. E aí, a volta do diálogo com a história social, com a história política, novas fontes, novos temas. Então, eu acho que a gente está num momento bem bacana. E agora a gente tem trabalhos de história do esporte praticamente em todos os programas de história do país. E vocês introduziram, inclusive, você, né, Vitor, com essa sua animação e reunindo 100 pessoas. Você, por exemplo, suas obras foram as primeiras a falar de mulher no esporte. Quando as próprias mulheres que estudavam mulheres, nem lhes ocorreu fazer isso. Quer dizer, você vai convidar mulheres para trabalhar essa questão. Eu lembro também da importância do tema do racismo, que hoje é um tema que está aí na pauta o tempo todo, como também a história do esporte introduziu isso. Ok, trabalhava-se de escravidão, racismo e escravidão, mas, de repente, o racismo estava batendo a porta, estava ali, está no campo de futebol, está ali nos atletas. Então, eu acho que vocês foram absolutamente fantásticos em trazer, em colocar isso com tanta precisão, com tanta paixão e textos extraordinariamente bem escritos. Isso também eu acho que é uma característica. Não sei se é porque as pessoas estão escrevendo sobre o que elas gostam de fazer. o grande Philip Rotec diz, a gente só escreve bem sobre quando fala de si mesmo. Então, as pessoas estavam falando delas mesmas, estavam tratando disso, que todos os textos são absolutamente sensacionais. E o que eu estou vendo, através da sua enorme, fecunda trajetória, é que você está levando isso para fora do Brasil. Você hoje está aí numa série de projetos com a África, com a América Latina, a América do Sul? Quer dizer, como é que isso foi se desdobrando? Você acha que isso é parte, digamos assim, da trajetória da velocidade que as coisas tendem a tomar dentro da universidade? Ou é fruto também do interesse de sociedades que querem saber como é que funciona o esporte no Brasil? Vou fazer um rápido parênteses aqui, lembrando, Vitor, que nós fizemos lá no Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro um curso que atraiu, isso eu achei espetacular, todos os jornalistas esportivos de SPN, Globo, Caramba 4. Quer dizer, essa conversa, a sociedade, produção historiográfica na área de esporte, continuou? E ela foi para outros países também? Então, Mery, eu acho que, mais uma vez, quando o Brasil se tornou uma grande atração no cenário internacional esportivo, porque, de repente, o Brasil sempre teve uma certa relevância no esporte mundial. Mas, de repente, ele foi sede de tudo, de Jogos Olímpicos, de Copa do Mundo. Aí os olhos se voltaram muito para o Brasil, inclusive dos acadêmicos. Então, o Brasil passou a ser... As pessoas, os colegas de fora do país começaram a querer... Mas que país é esse? E aí a gente começou a ser, inclusive, convidado um pouco para falar sobre isso. Eu e o Maurício, por exemplo, publicamos um livro na Hotline, em inglês, convidados, assim, um pouco, né? De que as pessoas queriam saber. Maurício? Sobrenome do Maurício? O Maurício Drummond. Drummond. Drummond, é. Agora, eu acho que tem uma peculiaridade que é o encontro com os colegas de Portugal. Isso foi muito legal. Os colegas de Portugal também estavam começando a prestar atenção no esporte. mas, de forma ainda mais modesta do que nós. Porque, para eles, a academia é até um pouco mais conservadora do que a nossa, né? E eu acho que aí o nosso polo de contato foi desenvolver um projeto sobre esporte nos países de língua oficial portuguesa, que deu uma chave muito bacana para a gente, que foi para discutir colonialismo e pós-colonialismo. Então, isso também colocou o tema num outro fórum, que foi dos estudos africanos, que a gente continua até hoje. Eu estou em Lisboa para participar, inclusive, de um congresso de estudos africanos, né? E também de seguir as investigações sobre Cabo Verde e Guiné. Então, as coisas acabaram acontecendo. Parece que havia um espírito do tempo que também nos ajudou, né? Assim, a nossa empolgação foi beneficiada por um tempo que colocou o nosso tema de alguma forma em voga, né? Em destaque no cenário nacional e internacional. E o fio condutor é sempre o futebol? Eu outro dia até entrevistei um professor senegalês e nós estávamos falando até dos Leões, o famoso time do Senegal, né? Os Leões africanos, sei lá como é que eles são chamados. E o fio condutor é sempre o futebol? Essa junção, países de língua portuguesa, portuguesa, a questão é o futebol. É, eu acho que essa é uma novidade do campo. Quando a gente começou, eram 80% dos trabalhos sobre futebol. E 80% dos trabalhos sobre futebol do século XX, porque também o futebol é o final do século XX, né? Hoje em dia, a gente tem mais ou menos 50% dos trabalhos sobre futebol e 50% de outros esportes, o que é muito bom, porque o futebol é efetivamente o esporte mais importante do Brasil e do mundo. Então, se continua com estudos muito fortes de futebol, mas a gente começou a prestar mais atenção para outros esportes, né? Então, por exemplo, no caso de Cabo Verde, o futebol é muito importante, mas é muito curioso que você tenha um país africano, no meio do Atlântico, que tenha como esportes nacionais o críquete e o golfe. Eles têm até hoje um campo de golfe ativo que não tem grama, porque não nasce grama. Então, lá não tem um green, lá tem um brown. E continua funcionando, né? Aí a pergunta é o que leva, então, a um país no meio do Atlântico africano ter o críquete e o golfe como esportes nacionais, embora o futebol seja muito importante. Então, isso nos permite discutir colonização britânica, trânsito cultural, relações entre a Europa e a África. Então, a gente desviando o olhar só do futebol, a gente consegue perceber o quão rico é o fenômeno esportivo e o quanto ele permite a gente discutir os mais diferentes temas. Agora, Vítor, a pergunta que não quer calar. Quando a gente fala em esporte, sobretudo a gente fala dos grandes acontecimentos esportivos, há um personagem obscuro que eu tenho a impressão que deve suscitar milhares de indagações, que é a corrupção no esporte. isso já é tema, isso faz confluir o jornalista e o historiador. Eu ontem estava ouvindo até uma entrevista do Humberto Eco, que já está falecido, em que ele compara o jornalismo à história. Ele diz, bom, nós todos temos que investigar, temos que achar fatos, temos que descrever fatos, temos que interpretar fatos. Ele faz essa combinação, achei até muito bacana. E pergunto a você, quer dizer, já há estudos sobre corrupção no esporte? Porque matéria não falta, o jornalismo vem contribuindo, nós vemos aí que há memórias, livros de não-ficção sobre corrupção no esporte. Como é que vai esse tema? Há muitos estudos, Jamel, inclusive no cenário internacional, no cenário brasileiro também. Eu acho que, quando a gente chega próximo do presente, é onde os jornalistas e historiadores melhor colaboram. O jornalista tem uma pegada que nós, historiadores, às vezes não temos, ou enfim, e nós temos coisas que eles não têm. Então, eu acho que, quando a gente chega perto do presente, a gente tem excelentes colaborações entre jornalistas e historiadores. Quando as coisas vão mais para o passado, aí a gente tem mais estranhamentos. Porque, lógico, a forma de... Com isso, eu não estou desautorizando, longe de mim, aliás, longe de você, longe de qualquer um, desautorizar quem é que vai fazer história. A história é muito séria para ficar só na mão dos historiadores de formação. Agora, eles operam um pouco a história diferente do que a gente opera metodologicamente, o que, para mim, está ok. Eu acho que a gente tem que entender que existem várias formas de produzir história. Todas têm sua contribuição e é bom que a gente respeite todo mundo, não fique com essa coisa de corporativismo que não leva ninguém a lugar nenhum. Agora, quando chega próximo do presente, as jornalistas têm dado muitas contribuições ao tema da corrupção. Esse não é um tema novo, mas é um tema que, depois dos anos 80, porque tem a ver quando o esporte se transforma ponta de lança da indústria do entretenimento definitivamente. Então, ele vai movimentar quantias inimagináveis, inclusive causando preocupações. Por exemplo, a comunidade europeia há anos vem se demonstrando preocupação com possíveis lavagens de dinheiro por trás das negociações de jogadores de futebol. É um bem tangível. quanto custa um jogador? Como é que a gente pode mensurar isso? Aliás, é curioso, porque a comunidade europeia manifestou isso também em relação ao mercado de arte. Quanto é que custa um quadro? Como é que é difícil controlar? E aí, nesse caso específico, jornalistas do mundo inteiro têm feito denúncias muito sérias e algumas vezes sendo capazes de balançar as estruturas do campo esportivo. O campo esportivo teve que passar por mudanças pressionado um pouco pela sociedade civil que tomou conhecimento desses descasos. A gente viu isso no Brasil, dirigentes importantes sendo presos, sendo processados e muitos escândalos cercando os mega eventos esportivos que no Brasil foram organizados. E mega salários também no mundo de uma desigualdade aterrorizadora. Vitor, hoje quando a gente imagina quanto ganha, enfim, não quero voltar, sempre o mesmo jogador brasileiro que já foi grande, acho ele cada vez menor lá servindo no exterior, mas diante desses mega salários que são pagos a esses, enfim, a maior parte deles jovens atletas, num descompasso não só com a situação mundial de crescente desigualdade, de problemas de toda sorte e ao mesmo tempo muitas vezes a gente sente que há uma espécie de, esses caras vivem numa bolha, quer dizer, questões como ecologia, questões como racismo, eles todos sofrem, então há sempre uma manifestação, mas eu diria que há todo um calendário de eventos que poderia ser tratado aí também, digamos, por essa área de, isso que você falou, quer dizer, essa coisa do lazer como negócio, do esporte como negócio, né, e que fica fora, inclusive, da preocupação dos atletas, nós tivemos atletas brasileiros fantásticos, muito antenados com a questão da pobreza do país e que agiram nesse sentido, acho que o Casagrande foi um deles, né, que é considerado assim simbólico, desculpa, eu não conheço bastante bem futebol para estar aqui mencionando nomes, mas essa alienação muitas vezes também deve ser questionada, né, através desses trabalhos científicos ou não, porque é como se essas pessoas vivessem em outro planeta, o futebol desse a eles uma outra localidade aí no universo, não sei. É, a ideia de que o esporte é apolítico é uma ideia claramente mercadológica, né, assim, ela foi muito fomentada no período do João Avelange, tanto no João Avelange na FIFA como no João Avelange na COI, no Comitê Olímpico Internacional, né, isso permite que a FIFA trate com os ditadores mais brutais, né, quer dizer assim, então agora, por exemplo, recentemente, foram tomadas uma série de iniciativas para punir a Rússia, não é, por causa do lado da guerra com a Ucrânia, mas torneios de futebol continuam a ser celebrados em países que são governados por ditadores, né, quer dizer, as entidades esportivas, elas passam muitas vezes ao largo para os seus interesses financeiros, né, a gente vai ter uma Copa do Mundo no Catar, né, cercada de denúncias, de maus-tratos, trabalho escravo, trabalho escravo, de trabalho escravo, né, assim, é, então quer dizer, a gente tem cada vez mais gente, bom, e aí os jogadores, os atletas, eles aclavam também muitas vezes emulando esse tipo de característica política, até porque aqueles que são politicamente posicionados são constrangidos pelo próprio campo esportivo, agora, recentemente, a filha da Isabel, né, uma das jogadoras de vôlei, quase foi punida pelo Supremo Tribunal porque falou um fora Bolsonaro no jogo. Curiosamente, todos os jogadores que falaram vem Bolsonaro, nenhum foi punido, né, e aqueles que falam fora são constrangidos, né, então, o meio também precisa mudar e para isso ele precisa ser pressionado também por uma nova forma de fazer negócio, porque não dá para a gente fugir, Mery, dessa coisa do negócio, né, assim, o esporte é negócio desde que nasceu, ele nasce no século XVIII já como negócio, né, assim, e essa é a marca do campo, por isso que ele é fruto da revolução industrial, né, assim, o fenômeno é fruto da modernidade, da organização do capitalismo, então ele vai ser sempre negócio, o que a gente tem que pressionar é que esse tipo de negócio não possa passar por cima de todo valor, como a gente está pressionando também todos os negócios em relação ao meio ambiente, né, ao respeito à diferença, enfim, que os negócios combatam também o racismo, a homofobia, não é, então timidamente o esporte começa a fazer isso, não é, assim, é pressionado por essa nova ambiência. Agora, Vitor, eu acho bacana porque a questão da homofobia, a gente vê que é uma mudança vinda de baixo para cima, ou seja, dos próprios atletas, né, que vão se assumindo, as mulheres, sobretudo, eu acho muito bacana, quer dizer, como elas vêm se assumindo, vêm assumindo as suas relações homoafetivas e como isso pode impulsionar uma mudança boa e positiva, malgrado a resistência ao conservadorismo de muitos públicos, né, mas o fato das pessoas hoje quererem viver na sua integridade, com a sua dignidade, assumindo-se como são, né, eu acho que isso, essa juventude aí esportiva talvez vá trazer uma, minha impressão, né, como observadora, uma mudança positiva, aí, o que você acha? Eu acho que essa é a grande novidade, assim, da filiação institucional do campo esportivo em geral, eu até dei uma entrevista para um rapaz da Folha de São Paulo, ele dizendo assim, ah, esses Jogos Olímpicos que passaram são o menos político dos Jogos Olímpicos, né, e eu falava assim, cara, eu acho que esses Jogos são os mais políticos, só que a política mudou de foco, né, assim, são, a gente não está só fixado no Estado, não estamos falando da política cotidiana, né, política de mulheres, política de negros, política, né, política de gênero, de orientação, então, esses Jogos foram espetaculares, né, assim, e aí, o que a gente vê é efetivamente os atletas assumindo a sua orientação, né, exigindo respeito, logicamente esportes como o futebol, né, acabam tendo mais dificuldade de lidar com isso, porque são muito conservadores, e a gente tem uma novidade pressionando o campo esportivo às bases, que é a participação dos atletas trans, e das atletas trans, né, porque isso está levando um grande debate, porque a questão é que o esporte tem como mito, né, e é um mito importante, a equidade de condições nas disputas, né, assim, e aí, a pergunta é, a condição trans traz benefícios ou não em determinado, né, assim, logicamente que por trás disso o conservadorismo grita sempre, é, de toda forma, me parece que um caminho que não tem mais volta, né, o campo vai, vai ser pressionado, né, assim, e vai ter que, o campo esportivo é como todos nós, né, todos nós estamos sendo instados a reaprender as coisas sobre o mundo, reaprender como é que se dá as relações entre homem e mulher, entre branco e preto, entre heterossexuais e homossexuais, o campo esportivo não vai ficar fora disso, porque todo mundo está tendo que aprender como é que se posiciona diferente no mundo em mudança. E uma, olha, uma bela mudança, tomara que venha e venha logo, a gente está precisando das mudanças positivas, né, Vitor, para a gente encerrar, queria que você falasse um pouco sobre o seu último livro, né, um livro que você está lançando, como é que ele veio, de onde que ele veio, como é que ele nasceu, quais são os temas mais importantes, nós estamos sem o exemplar aqui, então, com a palavra você para nos falar, título e a editora, e o que é que tem dentro. Tá, Mary, esses livros, eles são fruto um pouco do Cidade Esportiva, né, a Cidade Esportiva fez 21 anos, né, e eu sempre tive vontade de relançar a Cidade Esportiva, só que com o decorrer do tempo eu vi que não dá, era um livro que estava, ele tinha o espírito do tempo, né, muita coisa tinha mudado, e notadamente uma coisa que mudou foi o acesso que a gente tem hoje à Iberoteca Digital da Biblioteca Nacional, que, eu sempre brinco que no sétimo dia Deus não descansou, criou a Iberoteca Digital para facilitar o nosso trabalho, então, não Cidade Esportiva, quando eu acabei, isso foi fruto até de doutorado, eu tinha muita vontade de dar sequência aos estudos do esporte no Rio de Janeiro do século XIX, né, assim, então, o Cidade Esportiva 2, que eu estou lançando em três volumes, porque ficou muito grande a editora pediu para lançar em três volumes, são esses estudos sobre, aprofundando os estudos sobre o esporte no Rio de Janeiro do século XIX, não só, tem um volume que é só para os esportes pioneiros, o Remo e o Turf, e tem outro volume que é para a multiplicação de experiências esportivas, então, quando chega o atletismo, quando chega o ciclismo, até o século XX, quando chega o automobilismo, e o terceiro volume é sobre imprensa e mercado, como é que se organiza ao redor do esporte. Quando eu estava terminando a tese, eu comecei a ter a impressão de que não dava para entender o esporte se a gente não entende a formação de um mercado de entretenimentos, e aí o Cidade Divertida é isso, é tentar entender a formação de um mercado de entretenimentos do Rio de Janeiro, dando um pouco sequência ao livro Vida Divertida, do qual você também tem um capítulo que a gente organizou. No Cidade Divertida, eu trato uma série de temas que não foram tratados naquele livro, então, o primeiro parte é de diversão, as primeiras fábricas de cerveja, sociedades dançantes, espetáculos de mágica, então, num recorte basicamente do século XVIII, que tem um artigo sobre o jogo da bola, aquele que dá o nome à rua jogo da bola, tentando um pouco argumentar que a gente, desde o século XVIII no Rio de Janeiro, a gente tem um mercado de entretenimentos que tem a ver com a condição de capitalidade no trânsito da economia fluminense, que vira um pouco centro da economia portuguesa, não só da economia brasileira. E o último, Cidade Divertida, é um estudo sobre esporte nos subúrbios do Rio de Janeiro, que, para mim, é a grande novidade do Rio de Janeiro do século XX. É quando a gente vai espraiar a cidade, a cidade vai sair daquela... Industrialização toda, toda a industrialização do Rio de Janeiro que vai criando novos bairros. Exato. Também com a instalação da linha de trem que vai possibilitar isso. E aí a gente vai não só ter um espraiamento como a gente vai ter ou aflorar de dilemas mais identitários da cidade. O que é ser carioca, mas o que é ser carioca suburbano, o que é ser carioca da Zona Sul. E aí eu estou argumentando que os clubes esportivos... E aí no Cidade Expandida tem uma novidade que é meu intenso interesse recente pela geografia. Então eu estou trabalhando muito com o Lefebvre, um autor que trabalha muito com a ideia de produção do espaço. Então eu estou argumentando que os clubes esportivos foram fundamentais da produção do espaço subúrbio sendo agentes educacionais no sentido de ensinar o que é ser suburbano num sentido diferente daquilo que um certo estigma da região central se construía sobre o ser suburbano. Então eu estou tentando colocar os clubes esportivos como agências fundamentais na gestação dessa nova espacialidade urbana do Rio de Janeiro. Espacialidade e identidades também, proativas agora, não mais alvo de críticas o tempo todo, mas identidades proativas. Ser suburbano de cada bairro com muita garra, ser Bangu, ser Nova Iguaçu, tem toda uma história aí atrás. Muito legal, viu, Vitor? Vitor, se as pessoas quiserem entrar em contato com você, quais são os seus meios de comunicação? Instagram? Fala aí para a gente poder continuar conversando com você, quem quiser. tem o meu e-mail que é victor.a.melo arroba uol.com.br ou tem a página do nosso laboratório que é www.esporte como se fosse no inglês, mas não é porque é inglês, é porque no século XIX não havia a palavra esporte. Então é www.esporte.historia.frj.br E os livros estão disponíveis, a editora Sete Letras que lançou esses livros com o apoio da Faperge e é uma coleção que a gente tem, eu com o querido amigo Bernardo Buarque de Holanda, chama-se Visão de Campo, a gente já tem 30 títulos sobre esporte nessa coleção. Vamos atrás dos 30 títulos, Vitor. Vitor, eu quero também avisar para os nossos ouvintes que nós estamos lançando mais uma vez, você junto comigo, fizemos História dos Homens, História do Esporte, História do Corpo, estamos lançando História dos Jovens no Brasil pela Unesp, daqui a dois meses já vai estar também nas livrarias junto com os seus livros. Quero te agradecer muito, boa sorte aí em Portugal, dê o nosso abraço para os amigos Alfacinhas e muito sucesso para você e a gente se vê em breve, Vitor, querido. Obrigado, Mery, um prazer, um prazer grande sempre. Um beijo bem grande. Obrigada.